E seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Beca Cariello. Eu sou o Di Cariello e... Solta a vinheta! Trazendo mais um vídeo especial pra vocês, Mix das Estrelas, né amor? Uau! Aquele quadrozinho que sempre traz os famosos do mundo do narguilha. Então, solta aí pro doce, eu solto o brabo! Salve, galera do narguilha! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Fala tudo, Joe! Pra quem não me conhece, João Bertimaya do canal Dicas de Arguilha. E no vídeo de hoje, no caso em específico, Mix das Estrelas, resolvi trazer o meu Mix aqui pra vocês. Não que eu seja uma estrela, mas vou trazer o Mix aí pra vocês, seus lindos. Pra vocês, principalmente em dias frios, galera. É um Mix que dá pra fazer em dias mais quentes, mas no frio vai ser o Néctar dos Deuses. Pra vocês, um melzinho na chupeta. E o que consiste esse Mix pra vocês, galera? São dois sabores da marca Raze. Então, produção dinâmica, seduzente, envolvente do narguilha. Vamos colocar as caixinhas aqui pra galera. Vocês vão fazer em proporções iguais, 50x50. Coloquem 50% Raze Bananarama, que no caso é um sabor de cupcake de banana com toque de canela. Muito bom, por sinal, até mesmo puro. E mais 50%, pá! Coloca aqui pra eles Raze Sinful Mint. Que ele é um mix pronto de canela, menta e algumas especiarias. Então, tendo em vista esses dois sabores, imaginem que vão se complementar muito bem. Banana, canela, especiarias. No caso da Sinful Mint, vocês vão até encontrar um toque de um cravo, de um anis estrelado. Então, o mix se complementa muito bem, porque traz uma mistura única. E assim, galera, nessa proporção do mix que eu sugeri pra vocês, fica equilibrado, fica muito bom. Mas se você, talvez, gosta um pouco mais de canela, coloca mais Sinful Mint. Se você quer sentir um pouco mais o gosto de banana, do cupcake, coloca mais a Bananarama. Até falando nisso pra vocês, a Bananarama é um pouco mais fraca que a Sinful Mint. Se vocês realmente querem uma intensidade maior dela, coloquem em torno de 70%, que também fica bom. Então é isso, galera. Façam esse mix aí. Também manda um abraço aqui pro Dica Ariello, pra Deca. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente, seus lindos. Saudades de vocês, dos eventos que a gente troca aquela ideia braba. E fala aí pra mim, você gostou desse mix? Faz o teste aí e é nóis, mano. Um beijo, um abraço. Fui! Que mixão pesado. Bananarama, Sifu Mint. Proporção 50-50. Uau! E eu nunca fiz esse mix, juntando uma menta com canela e o Bananarama. Vai ser minha primeira vez. Eu acho que vai ficar top, viu, Produção? Tem tudo pra ficar bacana esse mix aí, viu? Então vamos ao que interessa. Desde já, Nargrede agradece ao Jôbert Maia aí, né? Tá tirando um tempinho, mandando um mix predileto dele. E vamos ao que interessa, o nosso How to Pack. Roche montado, galera. Vamos aqui ao que interessa. A nossa análise desse mix sensacional. Jôbert Maia, Dicas de Arguilha. Mandou um mix aqui de Raze, né? Uma ciência que é... Super prêmio. Todo mundo conhece, sabe que ela tem qualidade. Um fumo diferenciado. Essa é a real. E esse mix aqui, eu já tô acendendo aqui. Vou te falar, né? Tá massa. Demais. Vou passar pra você. Quero experimentar. Enquanto isso, amor, vai dando uns recadinhos aí pra galera. Isso mesmo, galera. Não, mas que recadinho, amor. Não confunde minha cabeça, não. Desculpa, vai então. Já experimentei aqui. Na proporção 50-50, tu colocou o Bananarama com o Sifu Mint. Sensacional. Gosto muito de Bananarama. A Sifu Mint eu misturo com o Maracujá, que é o meu mix predileto. Ou o Abacaxi Pineapple. Ou o Piney Blend também, fica novela. Uhum. O abacaxizinho. A Sifu Mint é uma menta bem forte, né? Tem uma pegada da canela bem presente. Só que aqui quebrou um pouco a banana e ficou velho do céu. Ele mesmo falou que se botar um pouquinho a mais, né, Produça? Exatamente. Fica a dica, mas acho que o 50-50, conforme o João falou... Ficou sensacional, galera. Nossa, esse aqui é um mix das estrelas super prêmio. Porque a Sifu Mint... Fala aí, Produça. A Sifu Mint, a própria canela, ela sobressai. Só que com esse mix aqui, deu uma quebrada na canela e ficou equilibradíssima com a banana. Gente, ficou muito gostosa. A gente tava conversando aqui nos bastidores, que é um fumo quente, né? Sim, a banana, que é um fumo mais pra dias frios. Isso, exatamente. Pra dias frios, a gente fuma mais ela, é uma necessidade mais sobremesa, né? Só que aqui colocou a menta e canela, já ficou aquele negócio... Porque a banana também, às vezes, assim, quem não tem as manhas do preparo... Porque, assim, eu não sou muito expert, não. Às vezes, minha furação fica top, às vezes, não fica legal. Eu tenho certas dificuldades em furação, em certos fumos. Então, assim, você já sabe ter mais as manhas, como é que pode falar? É, na verdade, acho que... Ela é enjoativa. Se você não saber preparar, ela fica enjoativa. É, tem gente que fuma um rosto dela só pra... Mas ela ficou top. Não é aquele que você se fuma sempre. Mas nesse mix aqui, isso é louco. Ficou pesado. Ficou uma delícia, viu, gente? E aí, amor? Sua nota aí com a galera aí desse mix do Jôbert e Maia? Eu posso ser sincerona mesmo, porque me surpreendeu. Eu vou dar um 10. Com certeza, eu também vou dar um 10. Não pode ser diferente. Mix das estrelas. Vem coisa boa demais por aí. De gente que entende muito de narguilha aí no país. Então, a galera que já tá um tempo com o canal. Então, já vou deixar o primeiro link na descrição aqui do canal. da rapaziada. Um abraço aí pro Jô e pro Acra Maeda também. Então, a rapaziada top. Tivemos a honra de conhecê-los. A não bater um papo e ficar junto lá no Expo Rook em São Paulo. Foi top, né? A gente tomou uma cerveja gelada. A gente trocou ideia, trocou figurinha. E agregamos conhecimento com essa rapaziada que é referência no país. Nos abraçou de uma maneira assim que, cara, isso não tem palavras. Então, Jô, a gente acabou de me mandar uma mensagem aqui que ele sentiu falta de uma coisa aí, entendeu? Eita, poxa. Ele tá me perguntando aqui se tem ou não tem o selinho da Narguilhelê. E tem o selinho da Narguilhelê. Com certeza. Como não, né? Se é doido, esse mix ficou pesado. Vou falar pra vocês. O mix do Acra também tinha ficado novela e produção. Sensacional. Um dos melhores que a gente já fez. Esse também tá batendo do lado. É dicas de argilha, né, galera? Tem que respeitar, galera. Sangue bom demais. Lembrando, vou tá deixando o primeiro link na descrição do canal da rapaziada. E também, galera, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o likezinho maroto. Se inscreva, ativa as notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo da Narguilhelê Live, né, amor? É isso mesmo. Todas as novidades são postadas lá. A gente sempre tá buscando conteúdo de qualidade pra trazer aqui diretamente pra você, do outro lado da telinha, né? De Curitiba, né? Do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, do Nordeste ao Oeste. Tá, porra? É isso mesmo. Facebook, Instagram. Vou tá deixando um cardzinho aqui. Todas as novidades, tanto da loja como do nosso canal também. Vai ficar disponível pra vocês aí. Então, vamos interagir. Fala aqui que se você já fumou... Amor, tu quer a mangueira? Mão de cola. Se você já fumou também, fala aí pra gente nos comentários. Fala aqui o que você achou desse mix. Se ficou com vontade também. Galera, recomendadíssimo. Então é isso, galera. Hoje a Narguilhelê fica por aqui. Agradecendo a todos que acompanham o nosso canal. Em especial, a galera do Dicas de Arguir, Jôbert Maia e Akira Maeda. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. E isso... É Narguilhelê Live, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.